Menino Aô! Aô, Sean Forte do Goiçoense Fozense? Deixe o churro do como está Não me diga que não vai Embora De nós dois quem vai chorar Ninguém vai poder dizer Agora Não amende a nossa vida Se não foi tão colorida Como a gente imaginou Foi tão linda no começo Mas depois virou da vez E tudo terminou Não vou dizer Que a tua ausência não vai machucar Que não vou morrer um pouco ao te perder Que esse teu adeus não vai me derrubar Prefiro assim Do que ter você aqui Nos braços meus Sonhando com alguém Que não sou eu Amando quem não sou Querendo outro em meu lugar Deixe tudo como está Faz de conta que não vai Faz de conta que não vai Embora De nós dois quem vai chorar Ninguém vai poder dizer Ninguém vai poder dizer Normalmente Normalmente a nossa vida Se não foi tão colorida Se não foi tão colorida Como a gente Se não foi tão colorida Se não foi tão colorida Como a gente imaginou Que esse teu adeus não vai me derrubar Prefiro assim Do que ter você aqui Do que ter você aqui Nos braços meus Sonhando com alguém Que não sou eu Amando quem não sou Querendo outro em meu lugar Amando quem não sou Amando quem não sou Amando quem não sou